E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É, faz quase um mês né, que eu não dou as caras por aqui em vídeo né, claro E bom, todo mundo, na verdade boa parte sabe né, eu não tenho um alcance muito grande na aba comunidade aqui do Youtube né Dentro do canal, é estranho não ter alcance, mas tudo bem Enfim, as coisas que aconteceram com o Rio Grande do Sul né, as tragédias, as enchentes que tiveram Eu acabei sendo afetado, não muito, mas aconteceu né, tive que sair de casa infelizmente Tive ajuda de familiares né, e depois voltei pra casa, fiquei um tempo aqui né, depois de limpar tudo, cuidar Enfim, é muita coisa pra cabeça né, não sei se eu quero entrar em detalhes agora, talvez um vídeo específico pra isso, mas Enfim, só que antes de dar toda essa coisa né, lá pro dia 3, do dia 3 pro 4 né Eu tinha deixado algumas coisas adiantadas né, e infelizmente o Youtube ele não se importa em questão de números né Se eu tô num momento ruim ou não, eu tenho que entregar alguma coisa, então... Esse vídeo ele foi gravado tem praticamente um mês já né, então... A ideia dele era a seguinte, mostrar que Extra Drip né, a perquisinha de cura foi nerfada né, dera uma piorada nela, assim como Fast Hands Só que cara, assim, essa aqui não muda nada né, Fast Hands, agora o Extra Drip, tu sente a mudança né, então... Era essa a ideia do vídeo, aí aconteceu tudo isso e enfim... E bom, tô aproveitando esse conteúdo um pouco antigo só pra começar a movimentar o canal de novo Vale o aviso que eu vou fazer mais lives agora né, porque... Sendo bem sincero cara, eu vou arrecadar um dinheiro sim, óbvio, em troca de conteúdo Vou fazer o tal do LivePix né E é isso cara, tocar a vida né Não tô dizendo que as coisas estão boas aqui no Sul, não Ainda tá acontecendo muita coisa O que rolou foi... Eu fiz uma publicação dizendo que eu não tinha luz em casa né, não tinha luz em casa Tinha chegado, tinha 8 dias e... Nada de luz né, não tinha como Aí nesse mesmo dia... Rolou um protesto, rolou... Algumas coisas aqui né Aí a luz voltou e... É bom né cara, mas... Tem muita coisa rolando ainda Muita gente sem casa e... Enfim... É uma situação muito triste né Mas enfim Focando o conteúdo É isso né Já expliquei... Levemente aí por cima Joguei com os amigos Então... Espero que vocês curtam né E é isso Vamos retomando as coisas né Pronto E aí que felicidade Felicidade Cadê o Dexter, não voltou ainda? Não É Foi fabricar água Foi, foi pegar das montanhas Qual que é a... Qual que é a... Ah, não tem buba Ah Dinotel à toa Ah, à toa não né Tem um Johnny aí que tá... Pistola demais Não, não vou pegar das facas Vou pegar um... Negocinho pra abrir porta Eu vou abrir a da... Garagem e... Sei lá qual outro Ah O Dexter voltou e bateu a porta Perfeito E eu sou o Batman Puxa Puxa o que? Puxa uma pra mim Tô te achando meio boiola hoje hein Então Abre a... Abre a porta da garagem aqui tá Olá Leland Olá, tudo bom? Tem caixinha aqui ó É, eu tô... Olha ali ó quem tá ali Eu vi Oi amigo Dá nele, dá nele, dá um pau nele, dá... Quebra ele aí As mulheres brigando por causa de pica, pau! Filha de olhência, o pau tá quebrando aí hein Oh, salsicha! Tô brincando, tô brincando! Eu vou fazer... A Fuse né? Porque eu tô de sabotador Opa! Eu vou pegar um... Um bagulhinho aqui que eu esqueci Eu quase abri a porta lateral lá que dá... Que dá essa escada A sacada Se alguém puder ver pra mim onde é que tá a Fuse Fuse box no caso Uhum Uhum Ó, sabe que eu tava abrindo o cu que botou a tranca aí aqui, velho? Eu abri a garagem da bateria Cadê a lockpick? Não tem lockpick aqui, ferro? Se não tiver aí na bateria tem ali perto do carro Pobó, isso já misturou um tempinho chato, viu? Ah, eu vou curar, velho, na moral Tchau, Jono Achei, achei a Fuse Nossa, mas gosta de levar a portada, né, meu filho? Eu preciso de uma Fuse agora Que eles tem aqui na garagem, tem Eu vou descer no base só pro... O Jono não me matar Meu Deus, vocês acharam a porta Quem foi o maldito? Eu peguei a Fuse na cara do Cookie Sai! Obrigado Bom, eu... Eu precisei abrir a porta de... Ah, bota Ah Tá bom, né? Ainda bem que aí na hora certa, pelo menos eu fujo Vocês conseguem chegar aqui? Eu acho que eu consigo, porque... Eu abri aquela porta lá da... Do gerador numa que tinha aberto Por favor, eu não quero ninguém ver ficando de xaxé aí, não De xaxé Não, eu só vou sair se ela sair, não vou também abandonar, né? Tá aí? Tô aqui, tô aqui Você tá aqui? Tô aqui chegando, só que eu tô meio sem estamina Perfeito 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 Tem um rapaz aqui do meu lado Tudo bom? Opa Vai, não vou te dar portado, ó Tô na paz Mas se tu começar tu vai ver só Vou botar inferno Oh, eu vi tu vo... Não confia em mim Eu fui pro lado errado Carai É que minha câmera quando eu solto tudo coisa fica toda bugada Não sei porquê Não consegui em mim Olha, mano Deixa eu estudar o bagulho Não deixa, vai Sai, Ana Sai Que você não abre porta Ela pegou dois ainda Eu não vou fazer barulho da minha não Me recuso Eu vou? Não vai não Não vai? Não vai? Eu vou pegar, eu vou pegar a terceira pra tu não pegar Tá me tirando Ai, foi barulho mesmo Ai! Eu falei o que eu ia fazer? Meu Deus, passa ai, tem um corto ai Nossa Fala ai pra não fazer barulho Ele preferiu em ti? Ai que eu sou gostoso Oh, você levou pro coração a portada, não é possível Ah, com certeza Se tinha um Leland na sua sala, você ignora o Leland e vem me morder Beleza? Ele sabe que ele ia apanhar? Ia mesmo O que? Que isso? Que salsicha aqui? O que? Ele botou um trap Só porque eu ia passar ele bota trap Ai rapaz Eu passei por cima Ele teve que parar Ai boba Insuportável, amigo Bora Que? É isso mesmo Ah, mas não vou não, vou botar bem ali Eu bato nele O cookie procurando O cookie procurando no freezer, velho Ah, tem uma trap aqui, velho Ah, então eu não vou embora, eu vou abrir a casa Bota na frente E se eu adulterar o gerador? Mano Adulterai Esse cookie é... Bem novato, eu acho Tá resolvido Ah, vou usar a vida, mano Vou ficar segurando isso aqui vai me dar... Um azar ainda Ah, eu tenho que fazer isso, mano Ah, o fio está aberto até agora, tá? Sério? Uhum Meu Deus, essa salsicha vai... Vai morder Cadê? Cadê o buba? No base Tá no base Mas aí ele... Tá pedindo, né? Nossa! Cara, a minha stamina não volta, que agonia Você já percebeu que eu tô de Lilland abrindo porta e tu tá de Danny e fazendo bullying Não, eu tô fazendo as coisas, nem vem Não vem desmerecer meu trampo, não Sei Ah, eu tô subindo a rampa do gerador Da casa Beleza A bateria também tá fundo A salsicha tá lá na saída da... Do jardim da frente Ah, cê tá aqui? Falta um piquezinho ainda, eu acho que não Cê consegue empurrar ele e... Ah! Ué? Tá tudo bem Pô, cê fechou a porta, qual me lascou, viu? Foi ele que fechou Ah, tá Meu de morrer assim, porque o Danny também, né? Morre fácil Meu Deus esse buba E lá vamos nós E lá vamos nós Ou será que essa também não é? Ah velho, olha isso Pra que que pega, Ana? Não, o cara dele tá trolando, na boa Eu não acredito que ele pega Não, a pergunta verdadeira é Por que abriu ou jogou? É, também Verdade Ah mano, na moral Aí não cai um... Hum... Gas station, vamos lá brincar um pouco Hum... Isso que é paia, velho Ai... Tá bacana, tu... Nem viva tá mais Ah... Me chamando aí, eu não vou te ajudar não Abriu os fundos aqui Sex! Que isso, cara? Ah... Cadê ele? Toma aí, seu otário O Johnny desceu O Johnny desceu Desceu, desceu Desceu uma levou uma na cabeça Não te bagzinho pra nem se me... Me... Me olhando Gente... O Johnny tá nervoso O Johnny tá nervoso Olha as trepas da velha Cala a boca, velho A- Ah... A- 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 Maldita, vai pra lá Poxa Calma, meu jovem, calma Tu abriu atrás ou na frente? Atrás, atrás Tá, tá aí, Victor Tá perto, atrás, sai Ai, chegou chutando a porta ali, ó Corre mesmo Corre mesmo, corre, corre, corre Sem estamina? Aham, mas tô com a vida cheia Caraca Nasci da frente da porta da Fuse Eu nasci Perto da porta Acessa a casa principal Imagina se um dia dar um bug E a porta da Fuse tá aberta Em missa a partida Imagina, né? Sonho Seria interessante Caralho, que lag Eu tô tentando pegar Lockpick aqui E tá voltando o progresso Deixa eu estudar um pouco Conhecimento 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 E aí Tira a porta Puxa O vô tá na casa principal, tá? Beleza E a caixa do fusível também Tá no quarto Tô subindo pelo galinheiro Ai Olá, Nancy Nancy não, é Sissi Tá com a velha na cabeça Jhonny tá batendo em alguém aqui Para de me seguir Ah, passei lá da galinha Vem Nossa senhora Eu só ouvi ela fazendo Nossa senhora Ai Deus Isso foi maravilhoso Obrigado O que é? Você já se recuperou? Você vai levar o teu portado Abriu pro portão Esquerdo Da bateria Mano Eu sou um deus? Fiz boiado O que foi isso que aconteceu aqui? Ô Sissi Gente, alguém Pega ela pra criar? Não quero não Cara, deixa eu fazer minha Ah Deixa eu fazer minha La bota de Danny Por favor Você comprou o seu e o meu? Tá, morreu Não, não fala isso Mano, eu não creio Velho Eu não consigo fugir do Johnny, cara Não tem como Mano, que jogo ridículo, velho É Você não abriu a porta, Carol? Não, eu desliguei a bateria E eu tava abrindo a porta Daí o Johnny veio vindo E eu fui correndo em direção a bateria Ele veio batendo no ar Conseguiu me alcançar com o poder E me matou Do lado do poço É lamentável Eu vou tentar Vóvulo, tá amigo? A Ana tá abrindo a Paitwin, né? Gente, onde é que fica a Paitwin? É a antiga Paitwin, na verdade O GUST STATION lá Ah, tá Tá adulterado Ela já tá terminando de abrir a última porta Ok Oh, Deus Como é que você tá, Dexter? Tá de boa? Como é que é? Tô de boa na bateria Pô noite Eu fui embora Dá um pau nele Ô É nele, não é em mim Toma Ai Bomba Ele vai botar cadeado? Ele vai botar cadeado? Vai, meus Agora deixa ela se virar, hein A porta da válvula pra fugir abriu? Sim, acho que sim Cê acha? Não, a válvula abriu Ô, não tem uma vidinha pro cara aqui? Ah, não, abriu ele Ou é cadeado? Cadeado Ah, é que tá azul pra mim É, não, pra mim também tava Ah, gorila Guria maldita do carai mesmo Desgraça Que robô E cê tome aqui também, ó Seu caro comido É, era melhor ter ficado na bateria, Dexter Tô até gostando de ver mais o Puba Pensando bem? Eu quero que os dois deem as mãos e... Um pouco de par Que deselegante Ah, não, tamo só montando esses dois aí Ah, e eu dando portada no Boba aí, ó Pra ficar mais feliz um pouco Ah, é Gordinho Eu queria o Boba caindo no chão, que nem antigamente Ah, sei lá Um mês atrás E caia tão bonitinho Pelo que era mais engraçado É, pelo tamanho dele, sim O mais engraçado é o maconha do Boba, né? E ele caiu pra trás Parecendo um manequim Tudo duro Uhum Tudo duro Bichira, desse beijo E não aguento A porta dos fundos tá aberta Tirei o cadeado do Kuk Ok Eles tão circulando aqui, então Toma cuidado A porta da frente, só que é a esquerda Tô abrindo agora Tá aberta Tá, o Boba Uhum Não, não tá não Ele desapareceu Desistiu, filhote? Desistiu! Corre aqui, me pega aqui! Ó a revolta do homem. Vocês querem vir aqui fora já ou vocês estão de boa? Aqui fora aonde? A porta... A porta da esquerda, da frente, eu vou deixar aberta. Se o Kuk não me botou cadeado agora. Só se a gente saiu aqui fora. Ah, boa. Ha, quitou. Apesar da nape de novo? Ah, eu morri, eu acho. Cê tá aonde? Uma escada. Consegui. Eu fingi que ia me jogar no poço e ele caiu. Ha, ha, ha. Nossa. Ficou na trepe aí. O boba desceu ou saiu? Cê não quer vir aqui na... Na porta da frente, Carol? Uhum, eu vou aí, só me curar aqui. O gerador tá ligado? Tá, tá adulterado. Qual dos dois tu abriu? Aqui. Ah, os dois portão aberto. É que ele saiu da sua porta aberta esse cavalo. Ah. Carvalho. 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 Vamo-nos. A corridinha. Não dá pra dar uma walk aqui igual no DBD. Triste. Injogável. Não jogo mais. Eu não jogo mais. Isso aqui foi bem simples, mas... Saideira! Tá bom! Chega! Eu não aguento mais esse jogo. Eu apanhei pra caralho. Olha as minhas costas aí. Oh, no! Quer que eu costure isso aí? Pode ser, costure bem. Deixa eu ver. Eu não tenho bagulho. Parece que jogaram terra nas costas do Danny. Ah, o boba quitou. Parece não, jogaram. Ah, nem vi. É, eu vi se jogaram. Adeus. Pegar o tatu aqui e vambora. O tatu, essa porra. É. Você deu uma crombanota aqui em filme de ação. Eu estou indo. Só um pouco mais. Ah! 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 Ah!